Pessoal, esse aqui é um autogiro com um sistema de cabeça que se chama Teutering Head. Ele é baseado nos autogiros de tamanho real, que foi criado há muitos anos atrás. É bem diferente do que se pode imaginar dos autogiros. Os autogiros são rádio controlados, tem algumas diferenças em relação ao sistema dos graus para ele poder voar. Esse autogiro pesa 200 gramas, é todo feito em fibra, as pás são de balsa, a cauda estabilizadora são de deprom. E usa uma bateria de 450 miliamperes, com dois microservos. Ele é para lançar, não tem controle de piquilha nem de leme. E vai ser feito o primeiro voo hoje. É um projeto que com certeza, se voar, vai voar muito bem. Eu já fiz alguns testes com o rotor e é um projeto novo para mim. Eu tenho feito autogiros há mais de 15 anos, com todo tipo de relação de tamanho, de 3 pás, 4 pás, pás de deprom. Esse aqui ele é em balsa, com fibra, com deprom, com motor elétrico. Quer dizer, é uma combinação interessante. E vamos ver como é que ele funciona voando. Obrigado.